Graças a Deus, Senhor Deus e meu Pai, neste momento entramos em tua santa presença para orarmos por essa pessoa que está com um problema e não sabe a quem recorrer, porque esse problema continua na vida da pessoa, independente qual seja o problema, o tamanho e em que sentido da sua vida esteja, seja na vida espiritual, seja na vida pessoal, seja na vida sentimental, na vida financeira ou na vida familiar. Então Deus, neste momento nós estamos aqui na terra ligados em oração, o que está ligado na terra está ligado no céu. Então Deus, eu peço a ti Deus, a tua ajuda por essa pessoa que está sofrendo e você que está aí do outro lado nos assistindo, a solução para o seu problema eu te ofereço, eu ofereço a solução para o seu problema, para a solução desse problema que está afetando a sua vida. Então minha irmã, meu irmão, a solução existe, a solução é o Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, Ele que esteve aqui no meio de nós e que levou todas as nossas dores para a cruz. É por isso que eu te digo que o teu problema tem solução, o teu problema já está resolvido, porque Deus já levou para a cruz os nossos problemas. Os problemas de hoje não foram os problemas de outrora quando Jesus esteve aqui na terra, mas os problemas de hoje e também os problemas de amanhã. É por isso que você tem que se agarrar na cruz, você tem que estar com Jesus neste momento, para que Ele possa vir a libertar a sua vida, que está amarrada em vários sentidos. Não sei qual o sentido da sua vida, qual a vida que você está levando de forma amarrada. E se a sua vida está amarrada, isso tem solução, isso você pode resolver agora, aceitando Jesus, crendo que Jesus é a solução para o seu problema. Eu não quero que você acredite, eu quero que você creia. Então se você tem problema e ainda não encontrou a solução, a partir de agora, se você crer, você tem que crer, porque crer é você ter fé. E ter fé é você ter confiança, confiança em Deus, confiança em Jesus. É você entregar o seu problema nas mãos de Jesus e não tirar essa bênção, essa solução do seu problema das mãos de Deus. É só você esperar e o seu problema será resolvido, porque Deus é o Deus da verdade, é o Deus da cura, é o Deus da libertação. O que Deus promete, Deus cumpre, Deus não é mentiroso, Deus promete e Deus faz, e Deus vai fazer o melhor na sua vida. Então, creia em o Senhor Jesus Cristo, porque Ele é a solução do seu problema. Jesus cura, Jesus liberta. Então, que você seja curado, que você seja liberto dos vícios da droga, do jogo, da prostituição, enfim, que a sua vida familiar seja abençoada, que a sua vida familiar venha ter mais harmonia, mais união, que a sua vida financeira seja abençoada de forma grandiosa, que você venha receber o seu salário, que a sua empresa saia do vermelho, que você não esteja mais desavenças, que você possa ter entendimento, mais amor, mais harmonia e prosperidade da vida sentimental, porque você está prestes a se casar. Então, a sua vida pessoal precisa também ser abençoada, que você tenha um dia de paz, de harmonia, um dia de felicidade. Felicidade você encontra em o Senhor Jesus, que a sua vida espiritual venha ser liberta, que você venha ser curado, que você tenha saúde, minha amiga, meu amigo, você que está me ouvindo. Portanto, Senhor Deus, eu te agradeço por esse momento de oração, ligados aqui na terra, ligados no céu, porque assim diz a tua palavra. Muito obrigado pela sua companhia neste momento de oração e que você lembre-se de Deus ao acordar, que você primeiramente venha agradecer a Deus pela sua noite, que você venha agradecer a Deus pela sua vida e vida com saúde, primeiramente as coisas espirituais, as coisas de Deus, dê prioridade. Depois você pega o seu celular, depois você faz as outras coisas. Deus em primeiro lugar. Coloque Deus em primeiro plano e as demais coisas você não vai deixar de fazer. Você vai fazer também as outras coisas. Mas primeiramente, dê um bom dia ao nosso Deus. Agradeça a Deus pelas coisas boas que Ele tem feito. Muitas vezes a gente acaba só pedindo, pedindo e Deus está aí para dar, para nos abençoar. Mas a gente também tem que agradecer a Deus, tem que dizer que o Senhor é maravilhoso, é misericordioso, é bondoso, que o Senhor é bendito. Então a gente tem que exaltar o Senhor, tem que dizer que Ele é bom, que Ele é maravilhoso. A gente tem que louvar a Deus. Então, minha amiga, meu amigo, lembre-se disso todos os dias ao acordar. Primeiramente, as coisas espirituais em sua vida. Depois você faz as outras coisas. Depois você pega o celular e aí você vai também nos encontrar nesse momento de oração e completar o seu dia de bênçãos. Amém? Que Deus te abençoe. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Legenda por Sônia Ruberti